Como ter mais foco e atenção? Essa é a pergunta que talvez seja a pergunta da última década. Porque é um problema sério a questão do foco e da atenção. Uma das queixas mais comuns que a gente encontra por parte de alunos, por parte de professores. No ambiente escolar a gente encontra isso com muita facilidade. E também se você for em direção ao ambiente doméstico e começar a investigar, você também vai descobrir que a grande maioria das pessoas tem um problema enorme com foco, com atenção. Então esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Mas não se esqueça, se você gosta dos nossos conteúdos de neurociências, então se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, porque pra você não custa nada, é só ir lá e apertar ali no joinha, mas pra nós faz uma diferença bem legal. Não deixa de compartilhar com os amigos. Quem gosta de neurociências pode ser que precise exatamente aprender sobre esse tema. Foco e atenção é um problema mundial. Tá legal? Vamos falar disso então? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos lá! Tá aqui ó. Como ter mais foco e atenção? O que eu posso fazer pra ter mais foco e atenção? Bom, primeiro vamos falar um pouquinho aqui ó, do que é a atenção. A atenção é o estado de percepção da mente, olha só. Isso significa que se é o estado de percepção, isso gasta uma certa quantidade de energia, tá bom? Essa atenção pode ser de forma seletiva ou focada. Daí vem concentração. O que é concentração? É atenção focada. Agora eu vou voltar a minha atenção para o objeto específico, uma atenção focada a uma atividade. Como por exemplo, quando eu tô dirigindo, eu tô ligado ali no que eu tô dirigindo, ou em alguma atividade no meu trabalho. A princípio a minha atenção tá voltada. Deveria, né? Já que eu tô falando de um problema de atenção, né? Então, deveria estar focada, tá? Por outro lado, o que é foco? O foco é voltado ao objetivo. Então, se a minha atenção focada tá relacionada ao objetivo em si, eu tenho um foco, tá? E aí, a gente precisa pensar o seguinte. O foco, ele pode ser um foco concentrado, portanto, e um foco difuso. Um foco alternado, uma atenção concentrada ou atenção alternada. Bom, por que eu tô falando isso? Porque a atenção concentrada, a resta do foco que nós estamos falando agora, que é voltado para um objetivo específico, ela demanda um gasto de energia considerável. É uma atividade cognitiva que demanda muita energia, tá? E, portanto, ela cansa. Não é fácil você se manter concentrado, focado em algo por um determinado tempo. Isso, como eu disse, isso gasta energia. Por outro lado, existe um outro tipo de atenção, que é a atenção alternada, que é aquela a qual eu tô fazendo uma coisa, por exemplo, eu tô aqui estudando e, de repente, o celular ali, ele acende, ele não faz nenhum barulhinho, ele só acende a luzinha. Aí você já, ó, 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 já dá aquela olhadinha pro ladinho pra ver o que rolou. Às vezes, uma notificaçãozinha no celular, um barulhinho. Por que que eu falo tanto do celular? Porque o celular é uma ferramenta que, ela tem muitos recursos. E muitos recursos, muitas vezes, relacionado com o quê? Com o que nós chamamos de mídias sociais, o WhatsApp, que é aquele monte de notificação que vem pelas redes sociais, que inundam o nosso dia. E que, às vezes, trazem um certo pensão, um certo grau de satisfação. Por quê? Porque muitas vezes você sabe que se você, você tá ali, concentrado, estudando. Então, se a sua atenção tá concentrada. Mas, de repente, apareceu uma luzinha, fez um barulhinho de notificação, quem sabe alguém que curtiu uma foto sua, né? Que, de repente, fez um comentário legal sobre alguma coisa que você postou. Isso te traz uma certa recompensa. E essa recompensa, ela é praticamente o quê? Instantânea. Por isso que é muito mais fácil, vou botar meu controlezinha aqui, pra depois eu precisar desligar aqui, né? Por isso que é muito mais fácil você ficar no modo de concentração alternada, de foco alternado, do que a atenção concentrada. Entende? Porque a atenção concentrada, geralmente, como eu disse, ela gasta muita energia. A recompensa dela, geralmente, demora mais tempo pra poder vir. Comparado com a sua atenção alternada. Que, se for, tipo, alguém que chama a sua atenção, alguém que passou atrás de você, ou, como eu disse várias vezes até agora, né? A questão do celular. Nossa, a recompensa pode ser instantânea. Porque, então, eu vou ali, dou uma olhadinha rápida ali. E aí, se você der bobeira, você começa a fazer, arrastar a tela, né? Só procurando ali um novo motivo pra ser feliz e tal. Por isso que é tão difícil você ter a atenção concentrada. Não é que você não tem, você tem. Você só vai perdendo a capacidade de mantê-la. Quanto mais tempo você passa envolvido, vamos dizer assim, com a atenção alternada de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de dar atenção a várias coisas ao mesmo tempo, Quanto mais você faz isso, mais você tem o hábito de fazer. O cérebro gosta de poupar energia. Então, o que que acontece? Se você passa muito tempo fazendo isso, ele encontra nisso um padrão. Então, é muito mais fácil repetir o padrão. Entende? Do ponto de vista de energia, ele vai fazer com que você tenha maior interesse em manter a sua atenção alternada e não na atenção concentrada. Entenderam por que que é tão difícil a questão de manter o foco e a atenção? Por isso que, de maneira geral, as pessoas se queixam porque têm dificuldade de manter o foco e a atenção concentrada. Que é aquela que, por exemplo, o pessoal usa pra estudar. Ou que o pessoal deveria usar pra trabalhar. Eu fico imaginando aqui qual o tamanho do custo que muitas vezes as pessoas têm no trabalho. Porque perdem, muitas vezes, a atenção concentrada devido, por exemplo, a essa ferramenta que, às vezes, é utilizada até no próprio trabalho. Mais uma vez, a questão do celular. Não é verdade? Mas, enfim. Então, por isso é muito fácil entender, até agora, por que que é muito mais prazeroso ficar mais tempo na atenção alternada do que na atenção concentrada, tá? Então, como as pessoas tendem a ficar mais tempo na atenção alternada, o que que vai acontecer? O cérebro se habitua e qualquer coisa vai fazer com que você perca atenção em relação à atenção concentrada. Bom, só que nós sabemos que na atenção concentrada é quando você envolve mecanismos cerebrais que tendem a fazer com que você aprenda e memorize, por exemplo, um determinado conteúdo de interesse. Ou seja, quando você está estudando de verdade em casa ali, ali que você está pegando ali o livro, o caderno e tal, e está naquela atenção concentrada, ali é a hora que você vai aprender de verdade. Entendeu? Mas é por isso que você precisa estar concentrado naquilo que você está fazendo. Agora, como fazer pra que isso aconteça? As pessoas me perguntam, né? O que que eu posso fazer pra tentar melhorar a questão do foco e da atenção concentrada? Que é aquela que você usa, por exemplo, pra estudar, pra trabalhar e tal. Bom, a primeira coisa que eu queria falar era sobre a questão da motivação. Ou seja, o que motiva você a ficar minutos ou até horas sentado, por exemplo, estudando ou trabalhando. Eu vou falar um pouco sobre o meu caso especificamente, quando eu trabalhava e estudava. Eu me lembro que o que mais vinha à minha cabeça pra manter essa constância nos estudos, apesar de trabalhar e ainda fazer a faculdade? Porque é diferente, né? Eu trabalhava e depois eu ia pra faculdade como aluno. Mas estudar depois, eu estudava, já falei várias vezes aqui, eu estudava no horário de almoço. No horário de almoço. Todo dia, então eu estudava um pouquinho, porque eu tinha em torno de uma hora pra poder estudar. No tempo que eu almoçava. Então, enquanto todo mundo estava brincando, eu estava estudando. Entende? Mas o que me levava a ter esse comportamento? O que me motivava? Por que eu, teoricamente, eu perdia meu tempo de descanso pra estudar? Gente, o que me levava a fazer tudo isso eram os filhos, era filho. Eu acho que o meu grande agente motivador sempre foi meus filhos. Eu sempre pensava que o que eu fizesse naquele momento que eu estava estudando e que melhorasse o meu aprendizado, ia repercutir sobre a minha vida profissional depois. Sobre o curso que eu escolhi, né? Então, a minha vida profissional em relação ao curso que eu escolhi. Então, eu sempre via o sucesso, eu sempre me enxergava lá na frente, sabe? Ajudando, podendo dar aos meus filhos, né? Um pouco mais de conforto, porque a gente passou por algumas dificuldades, principalmente os filhos mais velhos, eles passaram por mais dificuldades. Então, eu me lembro que quando eu estava inserido em toda essa dificuldade, o que eu via era simplesmente os meus filhos numa condição melhor. Não é que havia, assim, fome, não era um sofrimento tão importante assim, mas tinham muitas pessoas que tinham mais do que eu, vamos dizer assim, né? E a gente não tinha muito conforto, sabe? Então, o que me motivava era exatamente lembrar das crianças. Isso era uma coisa que me tirava da inércia. E muitas vezes, no meu caso, eram os meus filhos, né? Que eu ficava vendo o que eu posso fazer para ajudar. Será que eu vou batalhar para chegar uma hora que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade? Eu sempre gostei muito de viajar e não podia viajar, vivia duro. Difícil, época de faculdade é difícil, né? Mas abrir mão disso tudo por um propósito, né? Ou seja, o que me motivava? Era questão de família, tá? Isso era um fator que sempre foi muito motivador para mim. Então, isso me tirava da inércia. Isso fazia com que eu acreditasse que eu precisava estudar, precisava focar nos estudos, precisava ficar concentrado, porque aquilo iria fazer com que, em algum momento, lá na frente, eu não me arrependesse, como foi o caso. Aquela questão de ser, de ter paciência, né? De ser resiliente. Muitas pessoas, às vezes, perdem isso. Então, eu digo a vocês que o que te motiva? O que faria? O que faz você ficar concentrado por muito tempo? No meu caso, foi a família. E no seu, é o quê? Pensa nisso. Porque você precisa de motivação para manter foco e atenção, porque, às vezes, não é por minuto, não é por hora. É por meses. É por anos que você vai ter que ficar, por exemplo, estudando. Imagina um curso de dois anos, um curso de quatro anos, um curso de cinco anos, e depois cursos de graduação, pós-graduação. É muito tempo em que você precisa estar em estado de atenção concentrada, estudando. Então, o que motiva você a abrir mão de tantas coisas no seu entorno, de tantos estímulos, né, que vão estar chegando, você abrir mão disso e se concentrar naquilo que você tem que fazer? O que te motiva a fazer isso? O que faz você ser resiliente? O que faz você acordar todo dia e batalhar no sentido de manter o foco e atenção naquilo que você precisa e o que você quer? Né? Essa é uma pergunta importante. Uma outra coisa que interfere no foco e na sua atenção é o sono. A qualidade e a quantidade de sono. Tá? Isso é uma coisa que você precisa prestar muita atenção. Quantidade e qualidade do sono tem uma relação direta com a capacidade de manter o foco. Quem dorme mal ou dorme pouco tem uma grande dificuldade de manter o foco e a atenção durante o período. Tá? Então, esse período de 24 horas, ele é altamente dependente da qualidade do sono. Tá? Então, todos nós temos uma rotina e essa rotina envolve, dentre eles, ter uma boa qualidade do sono. Então, se você não tem uma boa higiene do sono, você precisa pensar nisso. Quantas horas você precisa dormir pra poder manter seu foco e sua atenção durante o dia, durante a noite. No meu caso, eu precisava trabalhar o dia inteiro, né? De sete e meia da manhã até cinco e meia da tarde. Depois eu ia direto pra faculdade, chegava e estudava até dez e dez da noite. Pra depois ir pra casa. Entende? Então, como é que era o meu sono nesse período? Eu nem me lembro exatamente. Eu só sei que eu caía igual uma pedra na cama porque o esforço era grande. Então, o sono é fundamental pra você ter mais qualidade do foco e atenção concentrada no objeto de estudo ou no objeto ou no tema que você precisa aprender a desenvolver. A alimentação, outro fator extremamente importante, pessoal. As pessoas, às vezes, não sabem disso, mas o que você come tem um forte impacto não só sobre o seu corpo de maneira geral, mas também sobre o seu cérebro. Existem alimentos que podem potencializar o efeito o metabolismo cerebral. Então, nós sabemos que determinadas vitaminas, proteínas, né? Carboidratos podem sim melhorar a qualidade e a performance cognitiva. A sua performance cerebral. Ninguém consegue manter o foco e a atenção se está com fome. É impossível. Não tem como. Assim como você não consegue manter o foco e a atenção de barriga cheia demais. Entende? Então, são fatores que têm forte impacto sobre a capacidade de manter o foco e a atenção. Eu chamei a atenção aqui para três aspectos importantes. O que te motiva? Eu acho que a motivação... Nossa, eu me lembro que eu era o carro-chefe. Porque eu conseguia visualizar depois que eu passasse por aquilo aonde eu queria chegar. Sabe? Então, aonde eu preciso ir. aonde eu quero chegar. Olha aqui, ó. Foco. Voltado a um objetivo. Onde eu quero chegar. Isso depende muito da motivação. E no meu caso, como eu disse, era a família. Mas a qualidade do sono e da alimentação tem forte impacto sobre o foco e a atenção humana. Tá bom? Então, acho que era esse o nosso recado por hoje. Três aspectos. Não são só esses, mas eu abordei aqui alguns aspectos que para nós, nesse momento, é importante relatar. Então, se alguém perguntar para você como ter mais foco e atenção, você pode dizer para ela, olha, eu vi um vídeo. Vi vários vídeos falando sobre foco e atenção. Mas, teve um bem legal que eu vi que trata do aspecto da motivação, do sono, da alimentação. E aí, podemos abordar outros temas em outros vídeos que virão. Tá legal, pessoal? Era isso. Nosso tema, né? Referente a foco e atenção, como é um problema de saúde pública no mundo inteiro. Então, acho que valeu a pena aqui o nosso comentário, a nossa explanação em relação ao tema. Tá bom? E também, queria lembrar você do nosso evento que vai acontecer no dia 1º do 12, Desvendando o Cérebro. Lá, eu vou ensinar a vocês como o cérebro aprende. Então, se você ainda não fez sua inscrição, clica aqui nesse link aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai ser direcionado diretamente para lá. Então, faz a sua inscrição, deixa ali seu e-mail, deixa ali os seus dados para que a equipe possa entrar em contato com você para ir te avisando sobre os próximos passos que você precisa seguir para fazer parte lá do nosso evento no dia 1º do 12, às 20 horas, Desvendando o Cérebro. Como o cérebro aprende. Tá bom? Eu espero vocês lá. Um abraço. Tchau!